Olá, eu de novo. Vídeo 2 da série do Segredos do Metro. Esse vídeo 2 eu vou falar então da respiração. Muito bem, até respirei fundo, né? O método Pilates clássico, pelo menos eu vou falar o que eu aprendi, o que eu estou há praticamente 10 anos vivenciando isso, e o que eu aprendi, de quem eu aprendi, praticamente o contato direto de quem criou. Então, lembrando que eu sou a terceira geração do Joseph Pilates, quem me treinou foi a Inélia Garcia, que ela é a segunda geração. Quem treinou a Inélia foi Romana, gente, eu não consigo falar o sobrenome dela, é muito difícil. A Romana, ela é a primeira geração que foi o braço direito do Joseph Pilates. Entende? Então, Joseph Pilates criou Romana, o braço direito dele, e que, na minha visão, ela lapidou muita coisa junto com ele, porque ela veio do balé clássico. Romana, Inélia e eu. Então, assim, eu acho que eu tenho informação praticamente direto da fonte, né? E pelo que eu vivo aqui no estúdio, é perfeito. Porque quando eu dou essa instrução, os alunos retornam para mim, assim, dizendo que o exercício foi completamente diferente. Que foi com menos tensão, foi mais fluido, foi melhor, foi mais prazeroso. Então, assim, a dica que eu estou dando é porque eu vivo isso no meu dia a dia aqui, tá? Então, eu vou falar sobre a respiração. Tem alguns exercícios que o objetivo principal é a respiração. Um dos objetivos principais. Por exemplo, na árvore, no Spine Stretch. É um exercício de respiração, é um dos principais objetivos. Então, você entra na posição inicial, você inspira, longa e profundo, trazendo o ar para a sua caixa torácica. Segura o ar, faz o movimento e lá na frente você solta todo o ar, ativando toda a sua musculatura intercostal, tá? E, claro, o seu powerhouse. Mas esse tipo de respiração serve para alguns exercícios. Na maioria das vezes, eu vejo, muita gente vem para mim, assim, faz a inspiração, a inspiração quando puxa, né? Faz a inspiração se preparando para fazer o exercício. Aí, faz o movimento super lento. Chega lá, solta o ar e faz o outro movimento super lento. Aí, vem, puxa o ar, inspira, faz o movimento, fica lá. Solta o ar, faz o movimento e volta. Eu vou falar por mim, tá? Não estou querendo dizer que está tudo errado. Estou dizendo o meu método que eu trabalho. Cada exercício tem uma dinâmica, cada exercício tem um tempo, porque quanto mais lento for, mais tensão no seu corpo tem. Mais tenso fica, mais rígido fica. Então, a gente tem que fluir no movimento incorporando a respiração dentro do movimento. E não incorporar o movimento dentro da respiração. É o contrário, tá? Então, normalmente, eu começo o movimento, aí eu inspiro praticamente no meio do movimento. Eu começo o movimento, inspiro, começo o movimento, solto o ar. pulmão vazio, inspirou, pulmão cheio, expirou. E aí, eu consigo ter uma fluidez do movimento. Estou falando, por exemplo, no reforme, que é o carro aqui, tá? Fazendo o movimento com uma fluidez, com uma dinâmica, onde você consegue dar uma ativada aí no seu corpo. Te distensionando cada vez mais. Tá? Vou até anotar mais um, que caiu mais uma fichinha aqui sobre os segredos do método. Tá bom? Isso é importante. Eu percebo muito com os alunos que quando preparam o ar, puxam o ar, né? Inspiram para fazer o movimento, a pessoa faz assim. É como se tivesse a força para fazer aquele movimento. E não. Você se organiza primeiro, você aciona o seu powerhouse, e aí você começa o movimento, aí você vai inspirando. É fácil? Não, não é fácil. Não é nada fácil o método. É uma construção do seu corpo, é uma construção nesse desenvolver aí do método. Eu assimilo o método Pilates como uma escola de balé clássico, uma formação de balé clássico, ou uma formação de lutas marciais, de arte marcial. A cada ano, você sobe uma graduação, você vai evoluindo, você vai construindo o seu corpo, você vai construindo o seu corpo e vai avançando nos movimentos. Aqui não é a cada ano, o Pilates não é por ano, mas é a mesma ideia, praticamente a mesma metodologia. Você só consegue, seu corpo só vai estar rápido para você fazer movimentos avançados se você passar pelo básico, se você passar pelo intermediário, porque não adianta fazer de qualquer jeito e correr o risco de lesão. Você tem que sentir uma progressão do seu corpo, você tem que sentir que o seu corpo está se superando e cada vez mais você praticar os exercícios com o mínimo de esforço possível. Tá bom? Eu acho que é isso que eu tenho que falar, da respiração. No método, existe praticamente uma receitinha de bolo de condução verbal. E no que eu falo aqui, nas coisas que eu falo, eu coloco a respiração bem no momento certo daquele movimento, do exercício. Eu não falo para inspirar antes ou depois daquele momento, é naquele momento que tem que expirar. Ou expirar. Então, isso é importante também. Você, inteligentemente, saber no momento que você está treinando, como você for um aluno, você sendo um aluno, melhor dizer, você sendo um aluno, independente se você é professor ou não, se você está praticando com o professor, você conseguir trabalhar o auditivo, para você saber o momento certo da inspiração e de você soltar o ar. Isso é uma construção. Não é nas primeiras aulas que você vai conseguir fazer isso. Mas o entender. Você tem que entender o que você está fazendo. O método pilates é para você entender. Tá bom? Espero que tenha gostado também desse vídeo. Compartilha. E obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.